Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer a tag das irmãs, né? Acho que vocês vão gostar. Tô com medo. Sério. Ela me zoa muito. Qual que é a primeira pergunta? Quem é mais velho? A Luara, óbvio. Ela é bem mais velha. Gente, a gente tem 10 anos de diferença. Eu tenho 31 e ela 21. 2. Ah, é 2? 22. Ah, é que eu faço agora 32. Ela não precisava lembrar disso, né? Eu faço 32 agora. Qual é a 32 em vocês? O apelido dela é Chassi. Porque ela é muito magra e eu chamo ela de Chassi de Frango. Então ela acorda de manhã e fala, vai Chassi, vai Chassi! É, que a gente malha juntas, ela fica me xingando. A gente treina juntas. Ai, você não... Acho que eu não... Não tem apelido. Sammy. Ai! Não, a história da Sammy eu nem vou contar porque vai pegar 3 blocos. Vai, próxima pergunta. Qual é a minha brincadeira preferida de vocês? A brincadeira preferida? Ai, vesti ela de tiquititas. Eu gostava. Sério. Eu era tipo a boneca, assim. Ela fazia o que ela queria comigo. É, eu vestia ela e ficava fazendo fotos, book. Eu amava. E ela amava também. Ela ficava fazendo caras e bocas. Ela gostava também de me amarrar, assim, com uma corda atrás do bug e mandar o cara do bug dirigindo bem rápido. Pra, tipo, me machucar inteira, assim, ralar o rosto inteiro. Gente, eu era muito nova. Eu fiz isso. Mas eu era nova. Gente, meu rosto daqui pra cá era carne viva, tá? Porque ela falou assim, vai, Luara, você segura na corda e o bug vai mudar. E você corre, hein? Você corre. Menina, eu tropecei com aquela cara inteira. Ela foi, ela virou assim com a cara no chão do asfalto. Não, foi pangue. Eu sofri, tá? Cortou o dedo. Muitas coisas, né? Qual é a sua lembrança preferida com a sua irmã? A lembrança preferida? Aí a gente tá lembrando de coisas muito novas, né? Porque assim, a gente vive juntas. Ela trabalha comigo, ela mora comigo. Ela malha comigo. É, tudo faz com ela. Então assim, a lembrança... Ai, nossa viagem pra Nova York. Ai, foi incrível. Foi, foi. A gente só fazia compra e comia hot dog no chão. Porque a gente não queria gastar em comida pra poder gastar em roupa. Próxima. O que deixa a Luara irritada é você tá no celular dirigindo. Ela fica muito irritada. É porque eu tenho medo, assim, que, tipo, sei lá, bate o carro. Aí eu fico, Samara, presta atenção. Só presta atenção. O carro parou. E assim, ela é a nervocinha do trânsito, tá? Se um dia vocês verem alguma pessoa nervosa no trânsito, é a Luara. Batendo a cabeça do fluente. E o que milita? Ai, eu sou muito do bem, gente. Não, não é não. Não é não. Me irrita não fazer as coisas que eu peço. Fico irritada. É. É isso. É isso. Quando eu peço uma coisa e ela não faz, me irrita. É. Mas eu sou muito tranquila. Não é não. Depende do dia. Entendeu? Tem dia que tá atacada. Qual é a comida que eu menos gosto? Comida que eu menos gosto, você sabe. É orégano. Eu odeio orégano, gente. Não bota orégano em nada. Por que que a pessoa... É que nem você pedir uma coca e a pessoa leva com limão. Você pede um queijo branco, a pessoa põe orégano. É. Ou eu não pedi orégano. Ela odeia orégano. E eu? E a Luara, beterraba. É. Eu como de tudo. Tudo. Só não como beterraba. Não tem outra coisa. Ai, eu adoro beterraba. Ai, eu adoro beterraba. Qual é a comida que eu tenho mais gosto? Estragonofre. É das duas. Das duas. Estragonofre. Se vocês pudessem viajar para qualquer lugar, muito pra onde eu? Ai. Eu ia ter pro cabelo. Pra Europa, pra você. Eu não. Mas é que meu sonho é pra Europa e ela já foi. Eu quero que ela me leve um dia. Não, eu vou levar, gente. É que o euro tá difícil. Por que você não queria ser quando eu crescer? A Luara queria ser uma pesquisa. Para. Ela queria ser a Sandy, entendeu? Tira. Tira. O que você queria ser? Nossa, eu não sei. Você não tem muito sonho de vida assim, né? Ai. Tenho vários sonhos de vida. Ai, que louca. Não. A Luara, ela quer... Eu não sei o que ela queria ser, porque como eu sou mais nova, tipo, ela não comentava comigo que ela ia ser quando eu crescer, porque pra mim ela já tava grande. Eu nunca fazia pergunta pra ela que você quer ser quando eu crescer. Ah, mas assim, eu queria ser... Fazer novela antes, né? Agora não. Mas antes eu queria fazer novela. Nossa. É. Como que você descreve ser em mãos de uma palavra? A Luara se escreveu em uma palavra? Puta, uma é... Engraçada. Ela é muito engraçada, gente. Mãe. Mãe, é. Tipo mãe. Ela se preocupou comigo mais que minha mãe. É. Mãe. Qual é a coisa que você deseja ir com uma outra pessoa, basicamente? Olhos. Olhos claros. A barriga dela. Ai, gente, é sofrido. A barriga dela tem gominhos. Com que frequência vocês falam? Nossa, o tempo inteiro. É tipo aquele filme, né? É, tipo isso. Tem dias que eu falo... Você vê, gente, morra. Acho que eu preciso de férias dela, assim. É o tempo inteiro mesmo, mesmo, mesmo. 24 horas. Você quer que eu faça a férias? Várias. Várias. Quando a gente tá em choque, a gente fala assim... Nossa, tamo em churros. É umas coisas meio idiotas, assim. Que só a gente entende, né? É, sempre é idiota. Tipo Z. Z também é. É, tipo Z. E um dia... Quando a pessoa é muito X, ela é Z. Não, precisa contar essa. Eu tava fazendo um contato com um cara, daí, de um hotel, né? E eu falando pra ele, eu falei assim... Ah, mas terça-feira não dá pra fazer um preço melhor? É um dia tipo Z. Ele fez assim... É, tipo, o que, senhora? Ai, eu falei... Samara, ninguém sabe o que é Z. Explica esse jeito. Foi top. Quem é a mais alta? Eu. É, mas... A mais alta, a mais gorda, a mais tudo. A mais legal. Ela tem 1,71 e eu tenho 1,65. Ela é muito baixinha. Melhor que você. Tudo. Não, ela corre melhor. Eu faço tudo melhor que você. Não. Eu faço tudo melhor que ela. Coitada. Mas ela corre melhor que eu. Ela corre, tipo, muito. Eu pego mais peso. Não. Pego? Não, eu pego mais peso. Não pega mais. Eu moro na academia há mil anos. Eu pego mais peso, eu corro melhor. Então, gente... Eu me maquiei o melhor. Eu me visto melhor. Porque ela toda hora vem no meu quarto. Ai, tá bom, assim. Porque ela sabe que eu sou mais style que ela. Ai, gente, não. Corta essa parte. Qual celebridade a Cicarelli lembra? Qual celebridade? O que eu lembro? Falam muito que ela lembra a Claudinha Leite. Nada a ver. Meu Deus, nada a ver. É, eu também acho nada a ver. Acho que ela lembra a Cicarelli. Vocês não acham? Nossa. Me achei. Qual é a música de música ou música da Cicarelli? Sertanejo! Meu, a Samara gosta daquela música... Só que ela não sabe cantar inglês. Ela gosta daquela... Chega! Só que ela canta tudo errado. Não, é sensacional ela cantando essa música. É incrível. Essa é a música que ela mais gosta. Salto. Filme preferido seu? Nossa, nem eu sei o meu filme preferido. Ela não vai saber. Mas eu gosto de comédia romântica. É, ela é bobinha. Sabe? Mamãe com a Cicarelli. É bem boba, assim, que ela passa a sessão da tarde. É, ela gosta. Que de cachorrinho também. Divertidamente. É, ela adorou Divertidamente. Eu não. Eu gosto de filme de antiga... Troia. Nossa, você acha muito chato esse filme. Eu gosto. Eu curto, eu curto. O que você mais gosta, Márcia? Eu gosto muito da companhia dela. Juro. Eu amo sua companhia. Eu sei. Eu sei. Eu também gosto da companhia dela. É mara. É, a gente dá mó bem, né? Uhum. Ah, espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma pergunta? Quer fazer mais alguma pergunta? Acho que não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê like. Se vocês querem saber mais alguma coisa, sugestão. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. A gente vai fazer o tag das irmãs. Olha a Luara. Que beça. Mary sempre atrapalhando. Filma a Mary. A Mary é muito fofa. Olha pra ela. 60 anos com um corpo de 20.